Música Nós temos esses equipamentos que permitem o tratamento da água e fazem com que a água tenha qualidade de tal forma que ela pareça água mineral. E ela possa ser consumida pela população, substituindo o carro-pipa. E trazendo saúde, qualidade de vida, trazendo dignidade às pessoas. Então esse é o tipo de empreendimento que nos interessa, inclusive, levar para outros lugares do país, principalmente na região do Saneado. Música 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 Música